Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Nilton Campos e eu trago aqui pra vocês um vídeo de curiosidade. Eu vou apresentar aqui pra vocês algumas pessoas que fazem coisas incríveis com as suas habilidades mentais. Então se você tá curioso pra saber quem são essas pessoas e o que elas fazem, fica aqui nesse vídeo. A primeira mente incrível que eu trago aqui nesse vídeo é do Gabriel Barbár. Ele é um grande profissional do cubo Rubik, mais conhecido como cubo mágico. Ele entende com maestria sobre os movimentos, sobre como resolver o cubo. Ele tem uma habilidade técnica e psicológica muito incrível. As habilidades mentais que eu acredito que ele usa nesse tipo de atividade é a memória a curto prazo e também a organização, a capacidade de organizar. O Gabriel Barbár já foi campeão mundial de cubo mágico alguns anos atrás, quando ele tinha 16 anos. Montando o cubo em 7,4 segundos. Não, olha a velocidade aí do rapaz. Caralho, o maluco é brabo. E não foi só essa façanha não. Ele já montou cubo mágico com os olhos vendados. Além disso, ele registrou um recorde mundial. Ele montou 8 cubos mágicos por 2 minutos embaixo d'água sem respirar. Olha esse desafio. Além da capacidade técnica, de usar habilidades como memória, concentração, organização, ele teve que usar muitas habilidades emocionais. Porque quando a gente fica embaixo d'água, é uma situação que estimula muita ansiedade. Então ele teve que trabalhar com várias habilidades ao mesmo tempo. Agora eu vou falar sobre um senhor que é muito conhecido como a calculadora humana. Ele faz cálculos matemáticos usando somente a imagem mental, somente. O nome dele é Antônio Pulido. Quando ele tinha 4 anos, ele aprendeu a ler e a escrever em 2 semanas. E olha, ele aprendeu a fazer cálculos matemáticos em 1 dia. E isso é muito massa, cara. A gente custa aprender umas continhas simples quando a gente tá lá na escola por 1 ano de estudo, 1 ano lá aprendendo. Eu tenho 5 mais 1, né? É. Eu tiro 1, fico com 15. Agora imagina o cara com 4 anos, aprender a fazer cálculos matemáticos mais avançados e tal em apenas 1 dia. É muito incrível, não é? Antônio, quando aquele jovem tiver 21 anos, quantos dias ele terá vivido? 7.671. Acertou, miserável. A terceira pessoa com a grande habilidade mental é Victor Patrick, professor de neurolinguística. Ele possui uma grande capacidade de memória a longo prazo. Ele diz que memorizou 2 livros de espanhol e aprendeu o idioma em 2 meses, quando ele ainda era criança. Além de aprender italiano e inglês. Ele relata também que lembrou uma senha de banco que não utilizava há 5 anos atrás. E que consegue lembrar do seu aniversário de 1 ano de idade e com detalhes ainda. Então ele possui uma grande capacidade de resgatar aquelas memórias que ele tem desde muito tempo, que tem a longo prazo. Eu consigo memorizar por muito mais tempo qualquer informação. Os esportes e as atividades físicas estimulam muito o desenvolvimento das habilidades mentais. E eu vou citar aqui um praticante de uma atividade física que eu gosto muito e pratico, que é o parkour. No parkour, você desenvolve sua habilidade de concentração, raciocínio, autocontrole, autoconfiança e também uma grande memória corporal. Um grande atleta de parkour da atualidade se chama Dominique de Tomasso. Ele apresenta essas habilidades em um nível muito avançado. Dá pra ver o tanto que ele tem confiança em si mesmo, do tanto que ele teve que aprender a conhecer seus limites e aprender superá-los. No parkour é assim, você desenvolve as habilidades mentais e físicas. Ah, e se você quer ver eu, o psicólogo Nilton Campos, fazendo parkour, clica no card aí em cima que tem a playlist Psicoparkour Vlog. Onde eu realizo alguns treinos e faço algumas reflexões também. Continuando a nossa lista de mentes incríveis, eu trago aqui pra vocês a Fran Capo. Ela é comediante, dubladora e palestrante. Só que ela é mais conhecida por ser a pessoa com a fala mais rápida do mundo. Nossa, é muito rápido, parece uma metralhadora de palavras. E eu pensava que o Eminem falava rápido, mas essa mulher aí não tem comparação não. A Fran Capo quebrou o recorde de falar 603 palavras por minuto. Isso dá 11 palavras por segundo. Tenta aí, falar 11 palavras por segundo. Eu custo fazer um trava-língua? A filha da Xuxa... A filha da Xuxa se chama... Mano, é muito difícil, velho. Fala isso, mano. A filha da Xuxa se chama chassa. Quando eu tento fazer minha mente buga, eu fico perdido no meio das palavras? Com certeza ela consegue fazer com facilidade. Ela tem uma capacidade de dicção muito incrível. Agora eu vou falar sobre uma outra pessoa que também tem uma memória incrível. O nome dele é Ramon Campaio. Ele é campeão mundial de memorização e já quebrou vários recordes. Olha o que ele já fez. Ele lembrou de 23.200 palavras em 72 horas depois de ouvi-las por uma vez. Lembrando a posição exata de cada palavra. Ele também memorizou meia lista telefônica, figuras, cores, rostos, nomes de pessoas e várias outras coisas. O cara quebrou mais de 100 recordes mundiais que envolvem a memória. E não é à toa que ele é considerado a pessoa com a memória mais rápida do mundo. Os gamers profissionais treinam diariamente suas habilidades técnicas e mentais para quem ganha os campeonatos de esportes, que são os esportes eletrônicos. E existe um jogador de CSGO que treinou tanto essas habilidades como raciocínio, concentração, trabalho em equipe, pensamento estratégico. Que já foi considerado o melhor jogador de CSGO do mundo por duas vezes consecutivas. O nome dele é Coldzera. Um jogador profissional de CSGO com habilidades mentais incríveis. Coldzera é mais rápido. Ele é um segundo, como a bomba vai abaixo e segue a linha. Eles estão todos se aproximando. Coldzera com o Aço. Um lindo! Agora, para finalizar a lista, trago para vocês James Bauer. Ele é especialista em leitura dinâmica. É um cara que tem uma leitura muito rápida. Ele já leu mais de 10 mil palavras por minuto. Além de ler a Bíblia inteira por nove horas. Em um desafio de um programa da NetDeal, o James Bauer leu um texto de 10 páginas em apenas 2 minutos. Isso dá mais ou menos 12 segundos por página. Olha a velocidade que o cara tem para processar todas essas informações, ler o conteúdo. O cara tem uma habilidade mental que está de parabéns. O cara é incrível. Então, beleza, pessoal. Essas foram as pessoas com habilidades mentais incríveis. Clica no botãozinho de curtir aí para você se expressar que gostou do vídeo. E se for novo no canal, se inscreva para ir acompanhando os próximos vídeos. Toda semana eu produzo vídeo novo. Então, na semana que vem eu vou estar te esperando, beleza? Então, até lá e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho